Estamos de volta com o Vale Urgente na tela da Band. Muito obrigado a você que nos acompanha todas as tardes. Tem mais coisa no programa, não saia daí, hein? Porque eu quero falar agora da garantia do Top Car. O pessoal cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência, viu? Eu vou repetir, a Top Car cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. E o Bruno Santos está aqui mais uma vez para falar com a gente das novidades da Top Car. Top Car não para, sempre com novidade. Não para, sempre novidades. Entrou mais um mês, mais uma novidade. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência, Tony. Muito bem, vale a pena você aproveitar. Então se liga aí, ó. Pneu aro 13 a partir de R$ 157,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 197,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 217,90. E você paga em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Aproveite o kit revisão para veículo 1.0 nacional. Isso mesmo, você que tem um kit, um carro nacional 1.0, tem um alinhamento, balanceamento, limpeza, óleo e filtro, pastilha por apenas R$ 349,90, pessoal. Então vale a pena, não vai perder isso, né? Agende já o seu serviço através do 0800-942-7800 ou pelo WhatsApp 99613-5110. E aproveite o sistema Leve Traz. Tem alguma novidade aí, além disso? O sistema Leve Traz está funcionando tranquilo, todo mundo fazendo o serviço. E hoje montando dois, três, quatro, alinhamento 3D grátis com um ano de garantia, pessoal. Muito bem. Muito obrigado, Bruno. Bruno está indo, mas volta amanhã ou qualquer hora em edição extraordinária. Parabéns, Bruno. Obrigado, pessoal. Galera, corre lá para a Top Car, hein? Na noite de ontem, em Cruzeiro, uma motocicleta caiu dentro de um buraco e foi na rua Padre Natal de Rosas, é isso? Padre Natal de Rosas, no bairro Lagoa Dourada. Tem imagens disso? Tem, né? Olha só, você está vendo aí na tela, na sua tela, o cara caiu nesse buraco gigante, hein? Segundo o corpo de bombeiros, acontecia uma manutenção no sistema de esgoto da via. Olha, o buraco era sinalizado com cavaletes, mas o vento, obviamente, derrubou, né? E deixou o buraco sem, ou seja, sem proteção, sem aviso nenhum. A mulher estava com o filho na garupa, que sacanagem, hein? Por sorte, os ferimentos foram leves, graças a Deus. E ambos foram encaminhados aí ao hospital. Deixa eu ver de perto isso aqui. Caramba, cara, olha. Olha o tamanho desse buraco. Pois é, complicado, né? E à noite, todo gato é pardo, né? Graças a Deus que não teve vítimas com gravidade, né? E nem vítima fatal. Mas tem que atentar isso aí, departamento de trânsito. Cuidado, né? São pessoas. Não é culpa deles. Estava sinalizado o vento que derrubou, né? Mas fica mais atento aí, tá bom? Bom, em São José dos Campos, um homem foi preso por tráfico de drogas. Olha só. E foi no bairro Campo dos Alemães. Segundo a polícia militar, a mãe desse acusado acionou a polícia após uma discussão com o próprio filho. Ficou alterado e bastante agressivo. Parabéns aqui. Eu falei esses dias. Aí, não, mas não sei o quê. Eu vou ler esse texto de novo. Volta aí o texto pra eu ler. Olha só. Observe. Segundo informações da polícia, a mãe do acusado acionou a polícia após uma discussão com o filho que ficou alterado e agressivo. Tá vendo? Além do cara ser maconheiro, traficante, ainda quer discutir com a mãe. Tem mãe de caráter. Tem mãe que fica protegendo o vagabundo. É pura realidade. Ah, mas prenderam meu filho por quê? Não sei. Ele mexia com droga? Mexia. Mas qual o problema? E tem mãe que aí, se você protege o filho, nóia, vai virar a pilantra. E aí? Aí só não pode reclamar, né? Ele estaria sob o efeito de drogas, viu? E escondia uma arma de fogo também dentro da casa. E segundo informações da denúncia, olha só, hein? O homem foi abordado dentro da residência e confessou que tinha. Eu tenho realmente uma arma aqui. Munição entorpecente. Quem entrar pra ver, pode entrar. Entraram pra olhar. Foi realizada uma vistoria na residência. Os policiais encontraram um revólver calibre .32, 14 munições, 3 tabletes de maconha, 73 porções da mesma droga, 11 sacos com cocaína e 123 invólucos de droga. Não parou por aí, não. Mais 21 pedras de craque e 4 balanças de precisão. E produtos utilizados pra fazer o embalo da droga. Ele tinha um mini laboratório na casa dele e cantando de galo ainda, né? O suspeito foi preso e permaneceu à disposição da justiça. Esse larápio aqui, ó, vai comer as nossas custas, porque do nosso... Esse cara não paga imposto, é? Às vezes a luz também é gato, não paga imposto. E aí? Nós que vamos pagar. Somos nós que vamos pagar a vida do cara aí, né? Vamos pagar a estadia dele lá no presídio. E aí tem gente que acha ruim aí. É, porque não sei o quê. Eu sou muito sincero esses dias. Eu sou muito sincero em dizer pra você, tá? Eu não protejo bandido. Essa é a pura realidade. É a minha opinião, é o meu jeito de ser. Eu não sou contra as leis do nosso país. Como é que eu posso pregar pra vocês aqui, né? Pra, olha, siga o caminho certo e eu vou ficar defendendo o bandido? Não dá. Brasil! Brasil! Confira o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Pared Zanini. Alô, Pared Zanini! Boa tarde! Boa tarde, Tony Breit. A Polícia Militar, em patrulhamento pela rodovia Cristiano Alves Rosa, no quilômetro 3, em Piquete, deparou com um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e feito uma pesquisa, foi constatado que era procurado pela justiça no artigo 147, Lei Maria da Penha. Ele foi conduzido para o plantão policial de Lorena e ficou à disposição da justiça. Ontem à noite, um jovem de 20 anos levou três tiros, um nas costas, um no braço e um na perna. No bairro Parque das Rodovias, em Lorena, ele foi socorrido para o PS da Santa Casa de Lorena, passou por cirurgia e continua internado em estado grave. A equipe da Polícia Civil investiga mais uma tentativa de homicídio na cidade de Lorena. Tony? Muito obrigado, Pared Zanini. Obrigado pela sua participação, viu? Olha, você que assiste o nosso programa todos os dias, eu quero chamar a sua atenção aqui para você entender que a saúde começa pela boca. E se você cuida dos seus dentes, você vai ter um organismo saudável. O COPE Centro Odontológico do Povo de Guaratinguetá está em festa. E você, obviamente, pode melhorar aí, né, todos os seus dentes, o seu sorriso, recuperar a sua autoestima. Nós estivemos lá. Confere aqui com a gente, ou quando nós estivermos lá, e a estrutura que vai receber você. Mês de adversário do COPE de Guaratinguetá. E quem ganha o presente é você. O que você está esperando? Vem pra cá, no coração da cidade. Tem implante, restauração e estética. Tudo pra você ter o sorriso dos sonhos. Só o COPE tem tecnologia avançada para devolver sua autoestima e melhorar o seu sorriso. Tem muita gente aproveitando o mês de aniversário do COPE de Guaratinguetá. E você não vai ficar de fora. Faça como dona Eunice Lopes. É isso mesmo, Tony. Precisei de tratamento, procurei o COPE e fui muito bem atendida. Recomendo a todos que venham. Rua Comendador Rodrigues Alves, no coração de Guaratinguetá. Vem pra cá. Tá na hora, hein? Centro Odontológico do Povo, Guaratinguetá. Fica bem no coração da cidade, na Rua Comendador Rodrigues Alves, número 61. Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Então não dorme no ponto, não. Vamos resolver essa questão aí. Não para por aqui. Tem gente digitando, mandando mensagens pra nós. No 99713-4473. Daqui a pouco a gente vai conferir. Enquanto isso, a gente chama aqui o intervalo. Não sai daí que eu volto já.